Bom pessoal, vamos começar com esse último tópico, que é alguns aspectos sobre estabilidade, instabilidade em estruturas e depois a gente particulariza mais a formulação para a situação mais simples, já que a disciplina é introdutória. Então a gente particulariza o detalhamento para barras retas submetidas a cargas compressivas. Então, vamos começar com alguma coisa, um panorama geral, se a gente pode imaginar de falhas, que sejam mais estruturais, que não envolvam falhas por desgaste ou corrosão, outro tipo de reação química, etc. Existem uma infinidade de maneiras pelas quais as coisas podem falhar, mas do ponto de vista mais de sólido, mecânica de sólido, estruturas, a gente tem falhas que são associadas ao campo de tensões, aquilo que vocês já utilizaram boa parte das vezes para fazer dimensionamento e tudo. Falhas que são associadas aos deslocamentos, ao campo cinemático, são falhas que ocorrem por deficiência na rigidez da estrutura, em que ela apresenta, por um motivo, uma deflexão excessiva em relação àquilo que seria o limite adequado para o bom funcionamento, principalmente, principalmente em máquinas, em que as tolerâncias, não só das dimensões, mas do posicionamento das partes relativas umas às outras durante o funcionamento é importante. Então, a estrutura não pode sofrer deformações, além de um certo limite, em virtude das forças de operação. E, finalmente, existem falhas por instabilidade ou associadas à falta de estabilidade, que é isso que nós vamos desenvolver aqui. Então, o fenômeno de instabilidade vai acontecer em estruturas delgadas. Então, placas, cascas, vigas, principalmente vigas que são construídas com perfis altos, mesmo que ela seja submetida apenas a carregamento transversal. A característica, quer dizer, a fonte do processo de instabilidade e estrutura é a presença de um ou mais componentes de tensão principal compressiva em alguma região. Então, significa que o fenômeno não fica limitado a componentes retos, mas ele vai acontecer, por exemplo, em um cilindro de parede fina sob pressão externa, tubo de parede fina sob torção. Então, aqui a gente tem uma ilustração de alguns tipos de processo que envolve instabilidade. Vocês têm aqui um caso de um tubo, seção retangular, inicialmente reto, liso, perfeito, e com a aplicação de carga axial compressiva, a partir de um certo nível de carga, ele começa a apresentar uma ondulação, quer dizer, um deslocamento transversal na parede. Quando isso acontece, se desenvolvem tensões de flexão na parede, e isso é associado a uma queda na rigidez axial. A partir do certo ponto, isso aqui pode entrar em colapso de forma praticamente instantânea. Isso vai depender do tipo de material, se vai haver uma plastificação, como acontece com metais, mas com plastificação ou não, você tem uma perda de rigidez, e isso aqui começa a se comprimir de uma maneira bastante rápida. Então, esse fenômeno tem duas fases. Uma em que o componente está na sua configuração, digamos, original, geralmente vai ser lisa, reta ou regular. No caso aqui, um tubo de seção uniforme, com espessura uniforme, reto. E a partir de um certo valor de carregamento compressivo, então a característica aqui é tensões compressivas. A partir de um certo nível, ele muda quase que instantaneamente para um outro tipo de geometria, em que não é mais reto ou seção uniforme, ele assume outro tipo de formato, e esse formato, como regra, ele possui rigidez inferior. Então, ele passa a, sob o mesmo nível de carga, ele passa a apresentar deslocamentos muito maiores. Isso que, geralmente, essa perda de rigidez, que é o processo de instabilidade, ele caracteriza a falha. Quando esse processo começa, aquele componente perde a capacidade de suportar a carga, então ele se torna, digamos, inútil. Dependendo agora da disposição dos componentes na estrutura, quer dizer, a instabilidade em uma parte pode gerar uma falha, então agora, catastrófica. A deficiência de rigidez que um componente apresenta, vai significar que a carga que ele suportava não consegue mais suportar, pode ter que ser transferida para os demais componentes. Eles também podem ser que agora não suportem essa sobrecarga, eles também começam a apresentar instabilidade. Isso pode se propagar para a estrutura inteira e gerar falha catastrófica, falha completa. Ou não, pode a coisa ficar restrita a um ou dois componentes. Isso aqui é uma situação típica de uma torre de transmissão elétrica, por exemplo. Isso aqui é uma imagem de fotografia, até com baixa resolução, do que acontece quando o cilindro inicialmente não é de seção retangular, mas de seção circular, no caso. Então ele começa a ficar enrugado, e nessas enrugações a distribuição de tensões não é mais de membrana, não é mais uniforme através da espessura, e sim envolve uma região intrativa e outra compressiva. Então isso aqui tem uma baixa rigidez nessa região, então reduz de novo a capacidade de carga do componente. Outras situações. Um cilindro, digamos um cilindro circular perfeito, reto, e sob a pressão externa. A partir de um certo nível de pressão, um certo valor, para níveis baixos de pressão, a distribuição de tensões, o comportamento, as deformações, são uniformes, e vão ser calculadas exatamente com aquelas mesmas fórmulas que vocês viram, que nós mostramos, para um cilindro de parede delgada, sob a pressão interna. Então a pressão interna ou externa, se o valor da pressão é baixo o suficiente, o campo de tensões vai ser calculado com as mesmas fórmulas. Quer dizer, se a pressão for interna, você terá tensões extrativas aqui, tangenciais. Se a pressão é externa, essas tensões vão ser compressíveis, embora obtidas pelas mesmas fórmulas. Só que a diferença é que, se você tem pressão interna, e você for aumentando essa pressão, você pode atingir certos modos de falha associados a tensões extrativas. Por exemplo, início de escoamento, escoamento total da parede, ou alguma outra coisa. Se a pressão for externa, você tem as tensões tangenciais no material compressivas, e muito antes de você chegar na tensão de escoamento em compressão, você terá desencadeado um outro tipo de falha, que é uma falha que pode ser visualizada dessa maneira. Quase instantaneamente, um processo dinâmico, a configuração do corpo muda dessa forma perfeita, inicial, e assume uma outra forma em que o campo de tensões contém parcela importante de flexão, quer dizer, tensões que variam através da espessura. Obviamente, isso aqui tem baixíssima rigidez, comparado com aquela rigidez original. Então, quando ele assume esse formato, ele passa a não ser capaz de suportar sequer a pressão que estava aplicada naquele instante anterior em que ele era perfeito. Então, existe um momento de transição. Um pouquinho antes, com uma carga um pouquinho, enfim, nesse momento anterior, aquele valor crítico, isso aqui está circular e ele suporta aquele carregamento mantendo a geometria. Um infinitesimo depois, acima desse valor crítico de pressão, a geometria muda bruscamente e passa a uma outra configuração, que passa a não ser capaz mais de suportar aquela pressão. Então, isso aqui, geralmente, se você mantém o valor da pressão, isso aqui vai continuar se deformando até encontrar uma outra configuração de equilíbrio. Então, isso aqui provavelmente vai encostar aqui, vai amassar esse negócio aqui. É o que vai acontecer se o material tiver dutibilidade suficiente para suportar essas grandes deformações. De qualquer forma, quando ele entrou em colapso, a gente pode considerar que morreu a capacidade de carga do componente. Então, isso aí é caracterizado como falha. Então, isso aqui aumenta a lista de modos de falha que vocês têm que estar atentos em qualquer situação que vocês estejam estrutural. Então, vocês têm que abandonar um pouco a mente de falhas puramente por início de esclamento ou plastificação completa. Essas são falhas que são muito mais comuns em regiões da peça sob tensão trativa. Mas, em regiões em que você tem alguma componente de tensão principal compressiva, via de regra, digamos, o seu medo, a sua cautela vai ter que ser sempre em verificar sobre a possibilidade de falha por instabilidade. Esse é um dos mais perigosos modos de falha que tem. Por quê? Porque a engenharia inteira tenta o máximo possível usar componentes delgados. Você não quer estruturas robustas e pesadas e difíceis de transportar e etc. Consumir combustível e tudo mais. A meta é sempre fazer as estruturas com o mínimo de massa, o mínimo de peso, por vários motivos. Então, quase tudo que é construído é feito com componentes delgados. Tubos, barras, vigas, cilindros e outros tipos de casca, tanto em construção civil quanto mecânica. Se você pegar uma biela de um motor a combustão, é uma barra que funciona em tração e compressão. Ela é fina e tem um comprimento. Então, a força compressiva durante o processo tem que ser ajustada, dimensões tem que ser ajustada de acordo com as forças compressivas que vão surgir na hora da explosão na câmara. E assim por diante. Os componentes, boa parte deles serão delgados. Então, quase tudo que vocês se deparem vai ser propenso à instabilidade. Além de outras coisas que podem acontecer. Além de fadiga, em componentes mecânicos e tudo mais. Então, vamos fazer uma revisão daquilo que vocês já devem ter visto lá no ensino médio. Por exemplo, parece que aquilo lá existe mesmo. Conceito de diferenciação de equilíbrio e equilíbrio estável e equilíbrio instável. Existem dois tipos, ou três tipos de equilíbrio. Então, você tem três situações clássicas. Essas bolinhas aqui nessa ladeira, nós não estamos trabalhando com bolinhas nem nada, mas isso aqui é sempre bom para visualizar. Então, você vê, nos três casos, a bolinha está inicialmente em equilíbrio. Então, essa bolinha é uma esfera, o que quer que seja. Ela está aqui em um ponto de equilíbrio, apoiado nesse piso. Aqui também, na configuração, a bola está em equilíbrio, no plano. E aqui também, essa bola está em equilíbrio. no cucuruto aqui dessa base. Então, é óbvio que as três situações de equilíbrio não são idênticas. Então, surge um segundo conceito que vai exigir um segundo equacionamento para tratar, que é o conceito de estabilidade. Então, como é que se identifica algo estável ou instável? Incrivelmente, isso é a mesma maneira que se identifica estabilidade ou instabilidade em qualquer outro setor do mundo. Pode ser na física, na química, na biologia, na sociedade, na política, no perfil psicológico de pessoas, de grupos, perfis emocionais, etc. A ideia de estabilidade e instabilidade segue a mesma regra. Como é que você testa se uma situação é estável ou instável? A maneira de testar e caracterizar é muito simples. Você observa o que acontece com aquele sistema quando você aplica uma perturbação e remove a perturbação. E aí você assiste o que acontece. Dependendo do resultado, depois você vai dizer que esse sistema é estável e aquele lá é instável. Imagina uma situação política. Aí alguém chega e faz um discurso. Antes era numa praça, depois virou na internet, dá na mesma, aquilo lá, e aí simplesmente começa uma guerra civil, uma revolução. O que aconteceu? Aquele discurso foi tão poderoso? Não. É que o sistema estava numa posição crítica, instável. Bastou alguém dar um espirro e ele explodiu. Ou pode acontecer o contrário. O sistema está estável, ele aguenta pressões, aguenta várias coisas e vai se ajustando. Aqui a bolinha, dá para visualizar do ponto de vista mais mecânico, isso também. Você tem a bolinha na sua configuração de equilíbrio. Aí você chega e aplica uma perturbação. A perturbação é o quê? Eu posso chegar lá e aplicar uma força bem pequena ou grande, mas principalmente uma força pequena ali. Então, eu aplico. Quando eu aplico, o que acontece? Ela sai dessa configuração e vai para uma outra. Aí eu removo a perturbação e assisto o que vai acontecer. O que vai acontecer? O sistema vai voltar sozinho, sem ajuda de ninguém, ele volta sozinho para a configuração original. Bom, todo mundo está vendo isso nessa figura. E você tem a outra situação. Também a bolinha está em equilíbrio, aí eu aplico uma perturbação e aí a bola sai daquela configuração e vai para uma outra. Quando eu tiro a perturbação, o que acontece com o sistema? Ele não volta sozinho para lá. Ele continua se afastando sozinho da configuração inicial. Ele vai continuando. Ele pode até encontrar posteriormente uma outra configuração de equilíbrio, mas não será a mesma que tinha antes. Isso aqui, então, caracteriza o sistema instável. Esse aqui é o sistema instável. Esse aqui é o equilíbrio instável, equilíbrio estável, e aí tem o indiferente, em que ele não volta, mas também ele não continua se afastando. Como eu disse, isso aqui acontece em reações químicas, acontece em várias situações. Para nós, aqui, é lógico, não estamos interessados em bolinhas. Então, vamos ver alguns problemas físicos e mecânicos em que essa mesma sistemática acontece. Nós vamos ver aqui uma barra. Vamos considerar, inicialmente, uma barra rígida, rotulada aqui, porém, ela é sustentada nessa extremidade por uma mola, linear, elástica, de rigidez K, e a gente aplica uma força concentrada, vamos dizer, perfeitamente alinhada. Aqui nós somos um mundo idealizado, em que a barra é perfeitamente reta, essa força está aplicada perfeitamente no centroide da seção, essa rótula também perfeitamente no centroide, tudo é maravilhoso, e nós aplicamos essa força. Então, se essa força, nós podemos aplicar duas forças, uma força compressível e uma transversal, mas vamos começar na situação em que não haja força transversal, e você está aqui nessa configuração inicial só com a força axial. Algumas opções. Se essa força P for trativa, essa barra permanece vertical, qualquer que seja o valor de P, mesmo que ele vá chegar a um certo limite de falha, que será uma falha, digamos, uma fratura, ou uma falha de escoamento, ou alguma outra coisa. Mas a barra permanece basicamente vertical e reta. Agora, se o P for compressivo, aí a resposta, isso aqui, pode permanecer reto ou pode se afastar, ele pode sofrer uma rotação, dependendo do valor de P. Então, vai existir um certo P de transição. Então, a partir, para a P, para a carga axial acima desse valor crítico, essa barra, ela pode apresentar uma resposta de rotação e que esse ângulo, ele vai crescendo, mesmo que você mantenha uniforme, constante, o valor da carga. Esse aqui é um aspecto interessante. depois que ele sai da configuração original, mesmo mantendo a carga, o deslocamento continua crescendo. É a versão das bolinhas aqui. A bola saiu daqui, ela continua andando, mesmo que você não faça mais nada. Então, mesmo dessa forma. Então, o que nós vamos fazer aqui vai ser detalhar um tanto mais esse caso. Então, vamos separar em duas etapas. Então, a configuração inicial a B, ela está vertical. Se o F é igual a zero, nessa configuração vertical, você aplica primeiro essa carga axial e em seguida, numa segunda, vamos dizer, numa segunda etapa, aí você aplica uma perturbação, essa força F transversal. Então, a gente pode escrever agora e é aquilo que a gente precisa fazer sempre que se trata de análise de fenômenos de instabilidade. A gente tem que escrever a equação, as condições de equilíbrio na configuração atual, na configuração deformada do sistema. É diferente de tudo que a gente fez até agora. Sempre a gente tem feito as equações de equilíbrio na configuração original do sistema. Então, a gente pode, veja que se você tem essa força transversal, ela gera um deslocamento, gera essa rotação. então, num dado instante, para um dado configuração, você tem um certo valor de alfa associado a um certo deslocamento horizontal da seção B que vai para a posição D. Então, esse deslocamento é associado a uma força na mola. Então, você passa a ter duas forças aqui, uma força, a força F e a força de reação na mola nessa configuração aqui. Então, a gente pode escrever equilíbrio de momento para essa barra nessa configuração. Então, você tem o F vezes o, digamos, L é o comprimento dessa barra, L é a equação de alfa, vai ser esse braço alavanca até o ponto A e tem o momento devido a essa força na mola. A força é KU e vezes L dá o momento também em relação a isso. Então, você tem essa equação de equilíbrio aqui. o momento devido à força na mola e o momento devido à força F. Só que acontece uma outra coisa estranha que não acontecia em tudo que a gente viu antes. Lembra que quando a gente tinha forças axiais numa barra, não havia momento, só havia esforço normal, não havia esforço de momento fletor. Aqui, se a gente escreve o equilíbrio na configuração deformada, a própria força ela gera um momento sobre o deslocamento transversal daquele ponto. Então, você tem também uma parcela de momento P vezes U, que é esse termo aqui. Então, isso aqui gera o equilíbrio de momento dessa barra na configuração atual para um certo alfa. Essa equação ela vale para qualquer que seja o valor de alfa, mas nós vamos continuar aqui com a análise que vai nos dar boas respostas também é que a gente restringe isso para uma situação de pequeno ângulo de rotação. É aquilo que nós vamos chamar de uma análise de instabilidade inicial. Quer dizer, apenas aquilo que acontece logo quando o sistema se afasta um pouco da configuração original. Então, se esse alfa é pequeno, pequeno aqui significa aqueles ângulos abaixo de, por exemplo, 5 graus, aqueles ângulos em que seno de alfa é aproximadamente igual a alfa e que o cosseno de alfa é aproximadamente igual a 1. Então, a gente tem, isso aqui pode simplificar e nós vamos poder construir gráficos de resposta entre P e o deslocamento seguindo essa equação aqui. Então, dado U nós calculamos um P para certos valores de força. Então, para cada valor de força transversal você vai ter uma curva aqui. Então, você começa a observar se você tem uma força pequena você segue a relação entre deslocamento e carga essa curva aqui para uma outra força de 20 N força de 50 N etc. O que se observa é que qualquer que seja o valor da força transversal todas essas curvas que são hipérboas elas tendem assintoticamente a um certo valor único conforme U tende a infinito. Ou ainda se a força tende a zero essas hipérboas elas se aproximam cada vez mais daquele desse do limite dessas duas retas aqui principalmente desse patamar superior. Então, a dúvida que vem aqui é uma das dúvidas se você define o valor de P de carga axial então a questão é esse equilíbrio do sistema ele é estável ou instável? A resposta a isso é obtida se você verifica o que acontece se você faz a força F retornar a zero vamos voltar aqui aquela figura você tinha aplicado P e um certo F aí ele atingiu um certo alfa um certo deslocamento transversal o que acontece quando você remove o valor de F isso é que vai dizer se esse equilíbrio porque isso aqui é equação de equilíbrio se esse equilíbrio que é estável ou não se ele continua crescendo veja que ele está inclinado quando eu anulo F continua tendo P esse P continua gerando um momento sobre U que já está pré-existente então isso vai gerar um momento P vezes U tem esse momento e tem outro momento dessa força da mola vezes L então são dois passos quando F se torna zero continuam tendo duas parcelas de momento que são essas duas aqui que é essa e essa então você tem dois valores de momento aqui pode acontecer se dessa força aqui no momento devido à mola ser superior quer dizer esse momento aqui da mola que tenta puxar de volta a barra se esse momento for superior a esse momento da força P que tende a fazer essa barra continuar rotacionando se esse momento da mola for superior a esse momento aqui então a mola vai conseguir puxar de volta essa barra aí você terá para aquele valor de P um equilíbrio estável para esse U aqui agora se para esse U o momento devido a P é superior ao momento que acontece na mola também associado a esse U aí esse momento aqui do P ganha e ele vai fazer com que isso aqui continue crescendo aí será o equilíbrio instável para aquele dado valor de P vocês estão acompanhando isso? gente é uma série de arrasoados de raciocínios que andam em várias direções e tudo isso tudo tem no texto do capítulo do livro vocês devem ler para revisar tudo isso estou mais ou menos fazendo um resumo aqui desses conceitos isso aqui são tudo conceitos gerais que não se aplicam apenas nesse caso de uma barrinha com uma moda com uma força aqui todas essas ideias elas são usadas em qualquer modelagem matemática que envolva problemas de instabilidade ou instabilidade por isso que nós colocamos esse aqui um primeiro exemplo sim professor olha só e também poderia existir uma uma tal força e um deslocamento U no qual quando tu tirasse a força F os dois momentos equilibrariam e ficaria parada a barra também sim isso aí é uma situação que matematicamente existe sim mas vamos ver não o que acontece como é que ela chegou nessa posição aqui porque tinha um F sim então tinha os três termos aqui igual a zero é o equilíbrio a questão acontece que no momento em que eu matar o F então a rei perdeu o equilíbrio instantaneamente ele vai ter que andar para um lado ou para o outro vai ter um desequilíbrio de forças agora a questão é saber quem ganha para saber se essa configuração é estável ou instável ou ele vai voltar ou ele vai andar para frente no caso aqui desse sisteminha aqui a formulação aqui sendo feita para pequenos alfas ele não vai conseguir prever muito longe fisicamente a gente sabe que dependendo de como seja a geometria dessa rótula isso aqui vai continuar crescendo isso aqui vai andando vai chegar a 90 graus vai crescer e vai terminar talvez ficando pendurado aqui em 180 graus então ele pode encontrar se o P continuar vertical pode ser que ele encontre uma outra então ele vai encontrar uma outra configuração de equilíbrio mas é que é bem longe da original então esse arrasoado aqui que está escrito aqui é o que eu mais ou menos comentei agora há pouco quando eu tiro a perturbação vai ter um jogo de forças desbalanceadas então uma ou outra pode ganhar agora vamos voltar para o equacionamento da equação de equilíbrio dessa aqui se eu tiro o F vai ficar esses dois termos desse primeiro e do terceiro termo eu posso explicitar o P claro que aí mata não aqui primeiramente eu ainda estou com o F eu simplesmente dividi todo mundo aqui a esquerda e a direita da igualdade por U U aparece aqui e aqui então ficaria isso quando eu faço o F tendendo a zero fica aí começa a ter várias opções o P como eu tinha comentado agora há pouco o P pode ser menor que o KL então a força da mola é maior do que o P então a barra volta sozinha para cá aí você pode ter que esse P é maior que KL aí a mola não retorna e o U cresce aquilo que a gente tinha comentado agora há pouco então aí nessa segunda situação você tem um processo instável e é um processo dinâmico veja que é dinâmico mesmo que a gente não esteja levando em conta aqui forças inércia a inércia vai gerar uma certa velocidade então não vai ser instantâneo isso então a inércia vai dizer que isso aqui vai andar com uma certa aceleração ou para um lado ou para outro então esse valor intermediário aqui o limiar justamente P igual a KL quando não é nem menor nem maior é que é o chamado valor crítico é a transição entre uma situação e outra então nesse problema aqui a carga crítica é igual a KL tá então e aí sim se a sua carga que você pretende aplicar como se você estivesse dimensionando isso você escolheu o comprimento e escolheu a mola e aí você quer aplicar uma força se essa força for menor que a força crítica equilíbrio estável se for maior então não vai dar certo aí é que vem um mais um conceito como todo conceito ele é filosófico ele é mais que puramente mecânica ou física veja se fosse no mundo idealizado veja um detalhe parece até que eu estou vamos pensar o que acontece vamos esquecer essa força F aqui vamos dizer que a gente tinha o sistema vertical e eu chego e aplico uma força P aqui eu posso aplicar vamos ignorar que pudesse haver qualquer plastificação qualquer coisa se isso aí está desse jeito a partir dessa formulação que eu acabei de mostrar eu vou dizer o seguinte eu tenho uma barra vertical rotulada que tem uma mola ali e eu tenho que aplicar uma carga P menor que a carga crítica aí eu falo se eu aplicar uma carga superior a carga crítica quando eu disse que eu vou ter um sistema instável eu já vou extrapolar essa afirmação e já vou dizer o seguinte esse sistema vai se deformar então são duas coisas no mundo idealizado eu poderia colocar qualquer valor de carga aqui mesmo que ele fosse instável ele é instável tá mas mesmo ele sendo instável eu poderia aplicar cargas muito maiores aqui e ele continuaria vertical você vê que da formulação aqui diz o seguinte que ele só vai andar se houver uma perturbação se não tiver perturbação ele pode ser instável ele vai ficar ali pra gente enxergar isso aqui basta a gente voltar pra aquela bolinha lembra da bola? fica mais fácil de enxergar essa bola tá em equilíbrio aqui digamos que no mundo ideal ela tá em equilíbrio ela tá lá no mundo ideal essa bola poderia ficar aí porque que a gente sabe que no mundo real essa bola ela não fica aí porque no mundo real sempre existem perturbações só um carro passando ali a dois quarteirões de distância que treme o chão e o ar já é uma perturbação nessa bola então essa bola não vai ficar aí na prática então quando a gente se depara com um sistema instável a gente já sabe que naqueles valores de carga de instabilidade ele não vai ficar daquele jeito ele vai entrar em colapso você lembra que são dois itens uma coisa que a gente trabalhou até agora para mostrar que ele é instável isto é se eu aplico uma perturbação ele continua se movendo a outra coisa que eu estou dizendo é que eu não preciso digamos que o simples fato de eu estar numa carga de instabilidade numa ponte numa torre num componente mecânico num cilindro já significa que ele vai entrar em colapso por quê? porque perturbação sempre existe a geometria não é perfeita o material não é homogêneo e isso ou mais aquilo a carga não é centrada certo? então isso aqui implica que isso aqui vai acontecer o colapso vai acontecer então no caso aqui desse problema ela de fato quando eu aplicar uma carga maior ou igual a p crítico ela vai andar apenas do ponto de vista teórico matemático que quando eu aplico quando o f é zero e ela é vertical eu posso ter duas soluções vamos ver o que eu coloquei aqui de detalhamento outra maneira de escrever isso a gente pode pegar essa equação de equilíbrio que é sem o f aqui e eu aplico uma perturbação não gerando um f mas eu aplico um u pequeno que eu vou chamar de delta u então eu coloco em evidência o delta u então observa como fica essa equação sem o f p menos kl vezes delta u esse delta é só para lembrar de que é uma mini perturbação infinitesimal na verdade isso aqui continua igual a zero agora observe eu tenho dois tipos de solução uma em que a perturbação é nula o delta u é zero então está satisfeito então se a perturbação delta u é zero isso aqui fica fica vertical claro porque se o delta u é zero então a barra está vertical significa se eu não apliquei perturbação de deslocamento isso quer dizer que ela está vertical para qualquer p qualquer carga não importa agora a segunda solução é quando isso aqui é diferente de zero então eu apliquei uma perturbação então aí sim para manter o equilíbrio eu precisaria ter essa carga exatamente igual a força elástica está certo então aí haveria um equilíbrio sem essa força transversal eu posso ter um equilíbrio quer dizer se eu prescrevo esse deslocamento vai haver um valor de força que vai equilibrar o sistema ele vai ficar paradinho aqui percebe esquecemos o f e impomos um certo u um certo delta u no caso então vai ter um equilíbrio para um certo alfa aqui o alfa é traduzido por esse próprio u aqui isso aqui não é zero então esse termo se anula então o valor de equilíbrio é um equilíbrio ali pl esse ponto na verdade então essas duas soluções elas geram o que se chama de é um ponto de bifurcação nesse gráfico aqui quando você está com P igual a KL você pode aplicar cargas menores que a carga crítica para os dados numéricos desse problema a gente tem que a carga crítica esse produto KL é igual a 3 mil o número redondo então se eu aplico na barra P igual a 3 mil igual ao valor crítico eu posso ter um deslocamento zero ou um deslocamento que cresce indefinidamente certo então você passa no ponto crítico se o ΔU é zero você pode aplicar qualquer P inferior a esse KL então você pode aplicar qualquer P que esteja ao longo dessa reta aqui tá então você você tem um ponto de transição de salto de configuração a estabilidade significa isso você saltar bruscamente de uma configuração pra outra e essa outra geralmente é desfavorável estruturalmente vamos procurar um outro problema esse primeiro aqui a barra era rígida né tínhamos considerado absolutamente rígida vamos mostrar aqui um problema famoso um problema clássico chamado problema de Snap True é famoso com esse nome na realidade vamos considerar que cada barra dessa aqui ela é elástica ela é deformável não é mais rígida que nenhum outro problema então a rigidez do sistema não vem de uma mola externa provida pela rigidez do próprio material aqui um problema simples consideramos duas barras rotuladas nas extremidades rotuladas na base que inicialmente ela está numa configuração como está em colorido aí quer dizer essa rótula B inicialmente ela está numa altura H a partir da linha horizontal entre os dois apoios então eu coloquei o sistema de coordenadas aqui com o eixo X entre os apoios o Y vertical e inicialmente quer dizer os comprimentos L de cada barra são tais que ela começa assim ela começa fazendo esse V para cima e aí se aplica uma força transversal vertical aqui nessa rótula B o que acontece você vai aplicando se você vai crescendo essa força a partir de zero o que se vê na realidade é que essas barras continuam retas e elas vão simplesmente se comprimindo então esse B essa rótula vai andando verticalmente num dado momento num dado valor de F elas estarão numa posição descrita por um ângulo beta isto é a rótula B terá descrito um deslocamento transversal V então num certo instante isso estaria ali num equilíbrio elástico por exemplo isso vai indo vai indo vai indo só que vai chegar um certo valor de F que o que você observa é que isso aqui pula quase que instantaneamente pra cá pro lado de baixo ele salta isso aí é muito comum isso existia por exemplo eu não sei como é que hoje os teclados de computador mas mesmo outros tipos de teclado durante muito tempo embaixo da tecla o que tinha era uma calotazinha de algum tipo de plástico flexível que ela ela era pra cima e quando você apertava a tecla ela pulava imediatamente pra baixo ela virava uma calota invertida e esse movimento era brusco então ele acionava o contato de uma maneira brusca assim sem haver um presente de pouco contato etc então ele entrava em contato sim ou não rapidamente por essa flambagem local então isso aí acontece em discos metálicos muitas vezes é feito propositalmente pra funcionar dessa forma e outras vezes isso aqui é alguma coisa apenas indesejável ou às vezes serve também pra ilustrar esse fenômeno já que ele é simples o suficiente pra permitir um equacionamento quase completo então o que a gente busca aqui é uma relação uma formulação que relacione a força com o deslocamento transversal então o que a gente observa aqui é o seguinte primeiro esse é um problema não linear ele tem que ser tratado de maneira não linear o que a gente faz é começar a escrever as equações aqui por exemplo agora nós vamos precisar dos esforços aqui nós vamos querer fazer o equilíbrio de forças para essa rótula B que forças existem essa força externa o esforço normal nessa barra e o esforço normal nessa muitas vezes como isso aqui é isostático a gente nem precisa achar as reações que é muito simples basta a gente usar o método das reações faz um corte nessa barra e um corte naquela barra faz o equilíbrio aqui em torno dessa rótula e escreve que por exemplo a equação de equilíbrio de forças verticais é isso aqui F eu coloquei aqui para ser o esforço normal em uma barra então tem um F e outro F então seno de beta beta é esse ângulo da posição então eu estou fazendo o equilíbrio na configuração deformada em alguma configuração deformada que é associada a um certo F V e beta então Fzinho seno de beta é o esforço aliás é a parcela vertical desse esforço Fzinho aqui vezes dois porque são duas bases isso aqui tem que ser igual ao F externo aqui é equilíbrio de forças compatibilidade geométrica se nós considerarmos esse Lzinho como sendo o comprimento atual da barra porque inicialmente o comprimento dela era L esse comprimento aqui não é Lzão é Lzinho onde Lzinho é o Lzão menos o delta menos o quanto a barra se deformou axialmente Lzinho igual a Lzão menos delta então esse comprimento aqui Lzinho vezes cosseno de beta é essa distância daqui até o centro tem que ser a mesma distância do Lzão original cosseno de alfa então está aqui a primeira igualdade e vai ter uma outra igualdade para a parcela vertical então tem duas equações de compatibilidade geométrica que descreve a configuração atual em seguida se a gente pega e faz o quadrado de cada equação aqui soma e traz a expressão do Lzinho em termos de delta e explicita nós vamos ter uma expressão para o delta para a contração da barra dessa forma aqui em termos do deslocamento vertical e dos dados e da posição alfa inicial além do que dessa segunda expressão aqui a gente pode explicitar o seno de beta em termos de V tem V aqui na verdade tem um V oculto aqui por causa do delta e a gente pode colocar dessa maneira buscando mais equações a lei de Hooke a lei de Hooke vai permitir que a gente relacione a variação de comprimento da barra que é o delta com o comprimento atual dela o esforço nela que é isso aqui Fzinho L sobre A nós podemos definir uma característica elástica para essa barra a rigidez de mola dessa barra quer dizer E A sobre L a rigidez de mola axial de uma barra dessa então se a gente junta se a gente usa essa rigidez da barra axial a gente pode dizer que o esforço axial esforço normal na barra é igual a K vezes o alongamento dela o delta então se a gente leva se a gente substitui traz isso aqui quer dizer elimina Fzinho esforço em termos de K delta e traz o delta daqui quer dizer eu jogo essa equação ali essa equação do delta aqui levo o resultado aqui e elimino o F ali e gasta um certo tempo e eu consigo explicitar F a força externa F chega numa expressão assim eu tenho uma relação entre a força externa e o deslocamento vertical aqui da rota está colocado aqui E aí